Música Nós do Ministério Público de Contas entendemos que tem que haver uma sinergia cada vez maior entre o Tribunal de Contas e o seu corpo técnico, juntamente com todos aqueles que fazem o Ministério Público de Contas. Afinal de contas, a fiscalização dos recursos públicos que foi confiada aos Tribunais de Contas se assenta num tripé, área técnica, Ministério Público de Contas e órgão julgador. Então todos esses têm que atuar de forma harmônica para que o melhor resultado possa vir a ser entregue à sociedade. Eu acho que o desafio inicial é mantermos as conquistas que foram angariadas ao longo desses 30 anos e avançar. Então saímos daqui mais fortalecidos e mais engajados para aperfeiçoar o controle público, o controle oficial dos gastos públicos. Obrigado. 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 Obrigado.